E o meu corpo chora quando o teu vai embora Porque o teu olho é tão longe, tão longe O chão é tão longe, e tão longe, e tão longe Sinto a voz de mim A unha preta fixa, chunga, capitão sem barco E quando vens pela grumpa, esconde estrelas no barco E tris, trago a voz da chlês, trago o canto, o da tempestade E covo feito na lei, leite a estilo, e feita a vontade E o meu corpo chora quando o teu olho é tão longe E o meu corpo chora quando o teu olho é tão longe E o meu corpo chora quando o teu olho é tão longe E o teu olho é tão longe Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau